de arqueologia, de história, e é um grande poeta, grande fotógrafo, que eu conheci no mundo da psicanálise, imagina-se. Porque o Vítor tem imensos interesses, nomeadamente a filosofia, e dentro da filosofia, talvez, a psicanálise e Lacan. E foi nessas leites que nos encontramos há uns dois ou três anos. E tem sido um prazer partilhar coisas com o Vítor. E hoje ele aceitou vir-nos falar do Neolítico e, na verdade, do que ele quiser. Certeza que vai ser interessante. Então, Vítor, muito obrigada mais uma vez e do que a palavra... Ah, desculpa. Vamos começarmos na mesma. Sim? Tem que chegar? Ok, anda. Ou três, tem o meu doutor para mim. Não. Então, eu vou, muito sério, dizer qualquer coisa. Eu, como o meu amigo Bordemar, gosta mais de falar francês, é francês. Posso apresentar alguns diapositivos, que fiz um tanto ou quanto à pressa, sem qualquer preocupação de possibilidade. Aliás, já fiz novamente abaixo. Eu posso, de vez em quando, dizer qualquer coisa em francês, de tempo em tempo, dizer qualquer coisa em francês, simplesmente, porque eu fiz uma tese de doutorado com o francês, eu aprendi a pré-história com o francês, e a pré-história para o francês. Bom, agora... Mas vamos continuar em português, claro. Há pessoas que falam melhor inglês, não é, que o francês, porque o inglês das pessoas nos esperamos nos nossos dias, e, portanto, eu também arranho qualquer coisa de inglês. Mas, mal que não o fizeste, senão, não tinha podido dizer nada com imensos colegas ingleses, com que eu também. Bom, a questão é a seguinte. O tema, este tema, estava para ficarmos aqui horas intermináveis, mas eu sei que não o posso fazer, senão, durante uns minutos. Portanto, até vou tirar o meu relógio, já são 9 horas, embora julgasse que começava às 8, porque eu sou muito, muito disciplinado. Desculpa, desculpa, só me romper. O Vítor tem esta particularidade, há também de ser, de falar imenso. E, portanto, vai falar, uma hora, uma hora, e depois vamos conversar, ou vamos conversando. Diga, achas, Vítor, uma meia hora só para ti, depois podemos intervir, podemos perguntar, e a ideia é passar-nos o resto, uma de umas horas, aqui a conversar contigo. O que eu quero é responder, minimamente, àquilo que me foi pedido, e, claro, não desiludir aqueles que me ouvem. Não é fácil, porque o tema dava, como eu disse, para estar aqui a falar há muito tempo, para ter muitas reivindicações. E, como eu disse há bocado, um dos presentes, uma das vantagens de já estar apresentada há 10 anos, ou quase 11, e um dos avanços de ter jubilé, depois de 10 anos, sem-me dando-lhe a possibilidade de compreender que, sem-me, não, que já comecei a estudar. A Avon, antes, eu apenas estudava para dar aulas, estudava para fazer as minhas teses, ainda fiz uma tese de licenciatura, bastante grande, no tempo em que em História isso era obrigatório, 500 páginas, 1º volume, só para terem uma ideia, e, depois, fiz uma casa de alteramento de 1.000 páginas, 1º volume, portanto, fiz uma agregação depois, a 89, e, pronto, e a minha vida foi de tal maneira que, realmente, cheguei a um ponto que já nem contei as minhas publicações, embora agora exijam que a gente apresente uns currícula, mas eu não tenho a lista das minhas publicações, porque cheguei a um ponto que, na brincadeira, disse para mim próprio, isso não é uma outra legio, porque a quantidade, a qualidade, que já estou numa fase pós-curricular, já, quero lá saber disso, mas, pronto, mas exijem-me, porque eu sou investigador do Instituto de História Contemporânea, porque é uma coisa engraçada, porque, sendo eu uma pessoa de pré-história, como é que eu vim parar ao Instituto? Não é nada, isso não é interessante, porque a história está tudo para si. Como é que eu vim parar ao Instituto de História Contemporânea? Porque não há nada de mais contemporâneo, aliás, tudo é contemporâneo, nós vivemos no presente, vivemos no presente, e os modos do tempo são sempre para nós três, o passado é o presente e o futuro, porque o ser humano é um ser que vive no presente, mas, se viver completamente colado ao presente, nem no presente vivemos, porque ser contemporâneo de uma época é estar desfasado um pouco dessa época, senão não se tem distância. Aliás, é não saber o que eu digo, é um filósofo italiano, Jorge Wagner, que eu gosto muito, que num livrinho, que o livro deixou de jogar caderno, e sabe, pede, esse que lhe conta bom, ele diz precisamente isso. Ora bem, portanto, o Neolítico é nosso contemporâneo, no sentido que fomos nós que o inventámos. Inventámos-nos no século XIX, continuamos com ele no século XX e no século XXI, e estamos constantemente a reinventá-lo, porque estamos constantemente a saber coisas, ou a tentar saber coisas, sobre essa época, que são sempre, evidentemente, representações, porque nós não somos contemporâneos do Neolítico, e os que queriam, viviam no Neolítico, também não eram contemporâneos do Neolítico, eram contemporâneos de uma sociedade muito restrita, de tipo tribal, ou coisa parecida, e portanto não tinham possibilidade de ter sequer a noção de que era o Neolítico. O Neolítico é um conceito atual que nós projetamos depois retrospectivamente. Bem, eu vou, tenho que avançar, não é? Portanto, como eu digo aqui, o Neolítico é um modo de vida baseado no consumo de produtos agrícolas e de carne de animais domésticos, no quadro de um mundo pós-glaciar, toda a gente sabe, mais ou menos, que, de facto, houve uma era anterior à nossa, vivemos no Holoceno, há pessoas que dizem que a gente já vivemos no Antropoceno, problema que não vou agora aqui abordar, senão nunca mais conseguimos, mas, avant notre ère, le Holoceno, il y a eu le Pleistoceno, que é, que é típico aqui, para desglaciações, quer dizer, grandes glaciações, o hemisfério norte em particular, não é? Os glaciares saíram dos seus lugares normais, agora já não têm lugares normais, estão todos a derreter, mas os glaciares saíram dos seus lugares normais e invadiram, digamos assim, em grande parte do hemisfério norte. Portugal, por exemplo, é um país de margem, porque a parte norte de Portugal é uma parte que está um bocado ligada ao norte de Espanha e ao resto da Europa, e aí pode ter havido um clima realmente frio, mas no sul de Portugal o clima não foi assim tão frio e era mais pluvioso do que frio. Portanto, tudo isto é muito complexo. Entre as glaciações houve estádios ou períodos interglaciares que eram quentes e houve períodos interestadiais que eram também quentes. Portanto, só para falar da época glaciária e pós-glaciária, era uma conversa, não sei de quanto é. Portanto, é impossível. Creio que já deram isto. Portanto, poderei. Numa determinada altura, um autor que eu li quando tinha 14 anos, que teve um professor de liceu que me soube de arqueologia, o Gordon Childe, um autor de origem australiana, mas que trabalhou sempre em Inglaterra, ele foi professor primeiro em Andimburgo, Gordon Childe, aí teve o primeiro autor que me fascinou para a pré-história e a arte da origem australiana. A pré-história está aqui comigo. Porquê? Porque realmente era um autor fascinante, escrevia muito bem e foram feitas boas traduções dele pela Editorial Cosme, nomeadamente um livro cujo título diz tudo, O Homem Faz a Si Próprio. E isso interessou-me muito, nomeadamente numa época, eu tive uma educação cristã católica, hoje sou ateu e já sou ateu, sem ouvir ouvir ver aqui ninguém que seja evidentemente crente, mas eu sou um ateu cristão, no sentido de que a raiz cristã do meu ateísmo está cá e eu tenho muito orgulhão. E acontece que, no momento em que eu estava a deixar de ser cristão, em que eu estava a deixar de acreditar nesse grande outro, como diria o Lacan, nesse suporte, nesse pai que nos sustenta, eu estava ao mesmo tempo a descobrir a pré-história e a descobrir qualquer coisa que me podia encher a minha vida, para encher a minha vida. E o Gordon Child, que era uma pessoa muito especial porque misturava várias influências, escreveu esse livro, O Homem Faz a Si Próprio, quer dizer, o homem não é um produto da divindade, não é um produto de Deus, é um produto de si mesmo, a sua própria revolução. E ele, à semelhança da revolução industrial, que ainda foi há poucos séculos, criou outras duas revoluções, a ideia da revolução neolítica, a revolução agrícola ou pastoril, e a revolução urbana, que decorria diretamente dessa. Essa ideia do Gordon Child era de que estas revoluções, estas inovações humanas, só se davam em sítios bem determinados do globo. Ou seja, não aparece em toda a parte ao mesmo tempo, embora haja na transição do mesolítico, o mesolítico é o período de transição entre o paleolítico e o neolítico, haja nesta transição em toda a parte do mundo uma certa equivalência, quer cronológica, quer de tendência. Só que, como o ser humano começou a cultivar plantas, obviamente que as plantas cultivou no próximo oriente, nos planaltos da zona da Mesopotâmia, que vordejava o vale do rio Tigre e Ofex, portanto, nesses planaltos, que vordejavam esses rios e que depois essas plantas agrícolas que eram originárias desses planaltos foram descendo progressivamente para os valos mais férteis, porque o ser humano foi capaz de as adaptar a climas e a ecossistemas não tão propícios a essas plantas, essas plantas não podiam ser as mesmas daquilo que foi, por exemplo, a planta americana por excelência, o milho. O milho, como sabem, uma maçaroca de milho, não é? É uma coisa enorme. Ora, o milho original é o teocinto, que é uma coisinha deste tamanho, tem um centímetro a dois um centímetro. Ou seja, uma transformação cultural e, ao mesmo tempo, natural, enorme, produzida por um homem, que é ter transformado uma gravina, uma gravina espontânea e sauvagem, que produzia uma coisa de um fruto como essa, muito pequeno. E depois, o milho, o raiz, que é uma que achou-se que pode ir na revolução do antigo mundo e entrou-lhe para o outro lado. Eu vou passando os slides, penso que estão lendo, e que aqui o mesolítico, não é? É um período, de facto, de transição, que se deu à volta de 12 mil, 10 mil anos, corresponde mais ou menos à passagem da última glaciação, que foi a glaciação de Vurme, para o período pós-glaceário. Isto foi uma transformação brutal. Uma das coisas que ocorreu foi o aumento do nível dos mares, porque com o desgelo dos glaciares, não é? Os mares aumentaram de volume, não é? As costas de toda a Terra modificaram-se imenso e, por exemplo, aquilo que eu fui um grande frequentador da Bretanha, G.I.T. Bocutufa en Bretagne, G.Bocutufa en Bretagne, é, na Bretanha, aquilo que atualmente são monumentos megalíticos, que estão no meio de ilhas, como a Gavir Miss, que é um monumento selva em todo o mundo, é um monumento mundialmente conhecido, Gavir Miss, onde estive várias vezes, está no meio de uma ilha, é visitado por turistas que vão de barco, pois Gavir Miss, no neolítico, estava apenas no alto de uma colina, com uma série de ribeiros à volta, que o mar, de tal modo, subiu, não é? Que invadiu aquelas costas e transformou muito os litorais, de toda a parte, incluindo Portugal, claro. A Terra está sempre em movimento, quer de fatores naturais, quer de fatores produzidos pelo seu mar. Portanto, o neolítico perguntou-me, ou pediu-me a Isabel, para falar do neolítico em relação com as modificações do clima e em relação com as modificações da propriedade. E porquê que no neolítico poderíamos falar de uma propriedade privada? É claro que, sob a propriedade privada, há toda a castra de interpretações, desde a interpretação do Proudhon, um socialista utópico que dizia que a propriedade é um roubo, até há aqueles outros que dizem que a propriedade é um direito inalienável do ser humano. Tanto mais que, dizem, a primeira propriedade que nós temos é o nosso próprio corpo. Resta saber se temos de facto um corpo e se temos posse do nosso corpo. Porque, a maior parte das vezes, lá com lacanianos, sabemos que não temos essa posse, nem do nosso corpo, nem do outro, com quem, entre aspas, fazemos amor. Quer dizer, nunca nos conseguimos apropriar de um corpo. E por isso é que voltamos sempre ao desejo de fazer novamente amor, que é para perceber se da próxima vez conseguimos. Há um livro de inspiração marxista, que eu por acaso ainda tenho aqui, que a gente é muito discutível, mas que foi de um tipo bastante interessante, que foi publicado em Portugal para o afrontamento do Porto, depois do 25 de Abril, que é Mulheres, Leiros e Capitais, Fame, Guerreira e Capitão, e que é um livro que realmente fala da existência de uma comunidade doméstica, que seria anterior à existência de comunidades hierarquizadas e até do próprio Estado, a tal comunidade neolítica, e que seria posterior à horda primitiva, digamos assim, portanto, em que queriam ou acreditavam aqueles marxistas mais puros, digamos assim, que julgavam ou pensavam que existia, ou que alguma vez terá existido um comunismo primitivo. Hoje ninguém acredita nisso, não é? Porque o ser humano não foi nunca um ser que viveu de uma maneira completamente igualitária. As sociedades não existiram nunca de uma forma igualitária. E logo uma primeira distinção é que estas sociedades mais antigas, que não se regulam por regras impostas pela lei, portanto, pelo direito, pelo Estado, são sociedades que vivem de acordo com uma organização de parentesco. Portanto, é parentela, é o parentesco. Mas o parentesco não é provavelmente o nosso sistema de parentesco. Há vários sistemas de parentesco, e esses sistemas de parentesco dominam estas sociedades. De maneira que há uma grande discussão em torno deste problema, nomeadamente em torno de outros problemas conexos, como, por exemplo, o problema da proibição, ou o problema do tabu ou da proibição internacional, generalizada da proibição, a proibição, l'interdição de l'anceste, que certas pessoas, como Claude Lévi-Strauss, o grande Claude Lévi-Strauss, o incesto é evitado em muitas sociedades, mas noutras existe, perfeitamente, casamentos entre irmãos e irmãs, e no antigo Egito, por exemplo, não dá-lhe mais longe, isso acontecia com muita frequência na Europa do século XIV. Exatamente. Portanto, em várias sociedades... Portanto, estes problemas são problemas controversos que dão origem a uma série de polémicas, sendo que um autor muito importante, que eu gostava de lhes referir, em todos os livros que as imagens sempre nos levam atrás delas e nos enganam o caso, um autor que eu gostava de lhes referir, é um autor que publicou um artigo, vocês sabem quem foi o iniciador da sociologia em França? Foi Emile Durkheim, o primeiro que iniciou a sociologia em França. E depois, ele é considerado como um dos pais fundadores. Certo, é um pai fundador. Obrigado. Seu neveu... Sim, mas o que você fez? Eu não sei. Mas ele não tinha nada a fazer, não tinha nada a fazer. Mas ele não tinha nada a fazer, não tinha nada a fazer. Mas ele não tinha nada a fazer. Pera, pera, pera. Não há caíso. O terceiro aniversário do chamado novembro sanguíneo de 2019... Não, estamos no intervalo disso. Deixe-me gostar de ouvir o polo e está tudo bem. Não é o verão. Não, o uniforme é o primeiro desejo de consumir o outro corpo. Ah, não. Ela estava a ver agora. Eu não sei, pá. E porquê tu as presas? Porquê se fez assim, então? Mas não, e agora ele lhe... Não, não tem problema. Eu vou lhe entender. Agora, está só. Marro, você entra mais a 500, não é Marro? Não, é. Não está a fazer. Ah, agora está. Agora está. Eu vou lhe entender mais a prima. Eu não percebo bem quem foi a prima. Em cada área, o mundo diz que tem um slide de muito má qualidade, não é bem mal, mas eu não tive muito tempo também para preparar as coisas que deve ser. Mas vê-se aqui, por exemplo, que nesta zona da China, nós temos o arroz, não é? É que nós vamos do rio Amarelo, nós não temos o rio Amarelo, é um dos núcleos iniciales de Neolítisação, da vallée do fleuve Jaune, não é? Não sei lá, que é no norte da China, e onde temos a cultura do rio, mas do rio irriguado, do rio de irrigação. Mas nós temos também, evidentemente, no próximo oriente, uma componente muito interessante, que é a existência de gramíneas selvagens, o trigo, que só o trigo tem uma variedade tão grande de trigos, que é uma coisa tremenda, mas, fundamentalmente, há dois nomes muito feios, que é o trítico dicócum, que se pensa que é a origem de todas as outras formas de trigo, e o trítico monocócum. A diferença é nas espigas, tem uma pequena diferença nas espigas, e uns são mais vantajosos para a vida urbana e outros menos vantajosos. De maneira que, por exemplo, houve uma seleção humana das plantas, no sentido, por exemplo, daqueles trigos que eram mais frágeis e que caíam mais cedo ao chão as sementes, antes do homem as poder recolher, não é? Terem sido selecionados outras formas de trigo que aguentavam mais tempo, digamos assim, de modo ao homem as poder recolher. Porque o homem começou por recolher, o ser humano começou por recolher o trigo e a cevada, que são as duas grandes plantas originárias da agricultura do nosso antigo mundo, próximo Oriente, e esta península da Ásia, que é a Europa, não é? E que vem até aqui em Portugal. Esses duas plantas eram muito curiosas porque nasciam espontaneamente como plantas selvagens, mas a determinada altura, essas plantas, peraí, essas plantas eram consumidas naturalmente, no ambiente natural, por os ouve-caprinhos, ou seja, por ovelhas e cabras. E o que é que fez o homem, o ser humano? Não ia dizer o homem, mas é evidentemente o ser humano, no sentido global. Ele deu a palha aos animais e ficou com as sementes, não é? Portanto, criou-se uma simbiose entre animais e plantas, que é um pacote neolítico, assim chamado, que migrou das regiões do Próximo Oriente e de certas regiões do Próximo Oriente, que é o chamado de Centro Fértil, está ali mais ou menos, aqui, mais ou menos no mercado, não é? De zonas relativamente altas, isto depois daria imenso o que falar, para regiões cada vez mais baixas e úmidas, onde esses cereais no estado selvagem não se davam. Mas o ser humano adaptou-se a isso, adaptou subespécies, ou espécies, ou variantes, a esses climas, até que acabou para se adaptar a valdes e rigados, onde então foi a explosão. E por isso é que o Gordon Childe falava da Revolução Neolítica, que foi a revolução do homem ter começado a produzir qualquer coisa, não é? apenas a recolher, e a segunda revolução que resultou dela foi dele ter conseguido levar esses produtos que ele começou a cultivar para zonas onde eles não se davam nada, mas passaram a dar-se, e, milagre, passaram de 8 a 80. Porque com a irrigação e a intensificação do trabalho sobre a terra, devido à densidade demográfica que foi permitida pela sedentarização, as próprias mulheres tornaram-se muito mais fertas, por assim dizer, que tinham muito mais filhos, ou tendem a ter muito mais filhos nas sociedades de agricultores do que nas sociedades de cazadores-recoletores, então deu-se aí uma segunda revolução, a Revolução Urbana, que se deu em seis pontos do mundo, onde já, aliás, de algum modo, se tinha dado, digamos, a Revolução Agrícola, que é, como já disse, o norte da China, a região do Val do Rio Indo, que ocupa o Paquistão e a Índia, portanto, fica na zona da Ásia Ocidental, aqui nesta zona, o subcontinente indiano, mas sobretudo já é parte da civilização do Indo. Há-me do Ligado. Esta civilização é uma civilização que é pouco conhecida, porque sabe-se que provavelmente tinha escrita, mas conhecem-se muito poucos documentos escritos desta civilização. Normalmente as civilizações distinguem-se do Neolítico por já usarem a escrita, mas pronto, todas elas têm, de facto, um fundo neolítico. Aqui, na zona europeia, como já referi, o trigo e a cevada, a ovelha e a cabra, à qual depois tem o centeiro, e mais tarde dois animais de maior porte, nomeadamente o porco, que em geral é um animal de floresta, porque o javali é um animal de floresta, o que é estranho é que o javali seja hoje produzido e comido em zonas relativamente pouco florestadas, como nas zonas mediterrâneas. Mas, por exemplo, é curioso que os judeus não comem porco. Os arbo-choco também não. Não. Portanto, é interessante isso. Mas vem do javali, o porco é a resulta do javali. E o boi, que permitiu pela primeira vez a alimentação de uma grande quantidade de pessoas. Porque o grande problema que o ser humano teve, ah, e já agora conclui, na Mesoamérica, a Mesoamérica é uma parte do sul do México, muito importante, e onde há planaltos, e onde há regiões úmidas, baixas, e, portanto, são aquilo que nós chamamos, zonas simbióticas, zonas de grande... Por exemplo, no caso do Próximo Oriente, temos o encontro da Ásia, da África e da Europa. No caso da Mesoamérica, nós temos uma zona simbiótica interessantíssima, porque naquela zona há regiões extremamente tropicais úmidas, não é? E zonas extremamente áridas, como no México. Esses tais bocadinhos, ou umas pegazinhas de teocinto, que se encontraram fossilizadas, permitiu-se a fossilização, porque foram encontradas em climas extremamente secos, climas de planalto do México. Ora bem, e depois temos a outra região, a outra grande região de plantas, que é a região antina. Toda a região americana, que nunca conheceu a dominação animal, nunca conheceu, por exemplo, a tração animal, nunca conheceu a roda, não tinham cavalos, não é? Não tinham cavalos. Eles ficaram espalhais que os cavalos ficaram... Eles ficaram completamente. Foi assim que aqueles aventureiros, porque eram autênticos aventureiros, que era o Cortês, que era o outro, que invadiu e atacou a grande civilização do Peru, não é? Portanto, dos Incas, que era uma civilização extremamente evoluída, o Inca, que vivia no Planalto, a 8 mil metros de altitude, todos os dias podia comer peixe fresco, que traziam estafetas a partir do mar. Portanto, criou, um pouco como o Império Romano criou estradas, os impérios criam sempre duas coisas, cidades e uma rede de estradas para as unir, que é para poderem chegar rápido a todo lado, em princípio até com o exército que sou preciso, não é? Portanto, a guerra traz esses progressos. E então, o milho é de facto um Deus para os Maias, para os Incas, para os Aztecas, para toda essa gente da América, o milho é um Deus, como para nós pode ser, desculpe o termo, Cristo, ou mesmo Deus, Nosso Senhor, etc. O pão. Como? O pão. É o pão, mas é qualquer coisa que vai para além do simples aspecto fundamental alimentar porque a transformação que o Senhor observou ao longo de séculos de uma espiga minúscula numa... numa... maçaroca tal modo grande e até fálica, se for a gente que é as coisas sobre esse prisma, fez com que a maçaroca de milho fosse um símbolo, não é? da fertilidade em si e da transformação que o homem era capaz de impor. Mas nós, na sociedade europeia, a Eucaristia, justamente, é um pedaço de cereal e a fermentação de um fruto e esses contêm os princípios divinos lá dentro. Um bocadinho, exatamente como os Incas tomam em relação ao trigo, ao panho, ao milho, e outras coisas, ao milho, esta relação com o tal cereal que nós conseguimos sacar da sua insignificância inicial na natureza e depois transformá-lo em alguma coisa que é organizada, que é... Nós, hoje em dia, falamos muito da... não é? da engenharia genética. Mas o ser humano faz a engenharia genética há milhões de anos. ou seja, nós apanhamos partes da natureza, adaptâmo-la à nossa forma de vida, à nossa organização social, às nossas necessidades económicas e depois acabamos, não sei se é inconscientemente, é, com certeza inconscientemente, não havia engenharia genética há 25 mil anos, mas ela acontecia de uma forma intuitiva. Claro. Mas o que eu queria também acentuar, e agradeço muito esse contributo, é que estas espécies, por assim dizer, do pão, do vinho, aqui no Mediterrâneo, do pão, do vinho e do azeite, tornam-se espécies sagradas. Exato. A religião cristã baseia-se em três espécies, fundamentalmente, não é? No pão, que é o trigo, ou a cebada, ou a cebada, se mistura, no chão dos óleos, que é o azeite, e no vinho, não é? O meu mestre Orlando Ribeiro, foi professor, foi aluno e amigo do Orlando Ribeiro, tenho essa honra grande, que era uma pessoa excepcional, foi um dos meus melhores professores, dizia uma coisa interessante, que quando o cristianismo se expandiu para o norte da Europa, não é? Porque o Império Romano também se expandiu mais que tanto. Mas o Império Romano era um Império Mediterrâneo. E como Império Mediterrâneo, estava condicionado, de certo modo, a uma economia e um modo de ser, não é? Ancorados no Mediterrâneo. E, portanto, a determinada altura, chegou a um ponto que ficou glúmeas, não é? Tanto no norte da África como no norte da Europa, chegou até à Alemanha, etc. Mas, o cristianismo, quando se expandiu na sequência do Império Romano, quando o Império Romano se tornou cristão, e o cristianismo se expandiu pelo Império Romano, dizia o monestro Van de Ribeiro, os bispos, ou aqueles que foram os antepassados dos bispos, os primeiros, que levaram o cristianismo a essas regiões do norte da Europa, a primeira coisa que faziam era construir uma igreja e plantar uma vinha. Construíam igrejas e plantavam vinhas. porque o vinho é o sangue de Cristo. E é uma coisa fundamental para transsubstanciar na missa. Portanto, nós estamos profundamente ligados ao meio ambiente natural, mesmo através destes símbolos, que são símbolos de facto sagrados. Nós sacralizamos aquilo que é fundamental para o ser humano, mesmo numa sociedade laica como a nossa. Mas, enfim, não sei se isto será uma coisa, se não deixas de um bocado perturbado com estes discos. A tecnologia é que estarei aqui. Não, não, isto é a gestão da bateria. Estás num modo de... Poupança. Poupança. E, portanto, desliga... Muito, está fina bem. Ah, sim, sim. Sabes mudar? Mas está bem, não temos. Não temos. Mas não temos. Muda, Paulo, muda. Se souber... Sempre vou falando. Aqui vai falando. Com poder até eu. Isto é para mostrar, isto tinha cores diferentes, mais nítidas do original. É para mostrar um pouco, de facto, como é que se deu esta progressão das plantas, de vários tipos de plantas, não é? Eu tenho aqui mencionadas a cevada, o farro, que é, no fundo, o trítico, o tretoploide, ou seja, o trítico do cópum, que muita gente pensa... Não é espelta, não é? Não, não é espelta, porque há também, curiosamente, já traduzi em tempos por espelta, porque eu vi-me sempre atrapalhado para explicar, a mim próprio, e depois aos alunos, o que rai era o trítico de cópum e o trítico de monocópum, o seu nome é muito perfeito. fácilmente. o papo, é como se traduzem, é italiano. Sim, é italiano, não sei, mas foi, mas eu andei a procurar, posso estar enganado, mas parece que se pode adotar em português também, porque o trítico, sepelta, creio que se chama assim, é uma diferente espécie, porque trítico é o género, não é? E este género tem inúmeras espécies, inúmeras, e até porque há uma aculturação enorme das espécies, como sabemos, não é? Portanto, as espécies tendem a subdividir-se extraordinariamente. E, portanto, é claro que eu não sou um especialista em botânica, mas de qualquer maneira, acontece o mesmo com outras plantas, por exemplo, uma vez eu estava a fazer a minha tese de doutoramento no Porto, e começou-me a aparecer carvalho, carvalho alvarinho, carvalho de grau, carvalho lacinho, carvalho assado, tudo do género, cuercos. E eu disse, não, já não me entendo com isto. Fui falar com um professor, tive a sorte de encontrar na botânica ainda um professor que depois morreu, que era uma pessoa barra em botânica, e que me deu uma tarde de explicação sobre carvalhos, sobre cuercos, sobre o género de cuercos, que eu saí de lá com um livro que ele me ofereceu e tinha escrito sobre isso. Era uma separata de uma revista, mas aquilo era um livro. e aí e aí e aí Obrigado.